Choro duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito, você pode me perder Estou falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar Um amor desgovernado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode não pagar Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Choro duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Uai, seu app de vídeos curtos